Fica-se a minha amor E a minha só vai esclarecer Já nasce o Deus Por enquanto eu viver Não me vou esquecer A lei é da luz A lei é da luz agora Só dou a hora Uma despedida Eu nunca mais sei de ver Nem vai nascer Nem mais vida Em nome do que há de vir Tu vais partir Aonde te levas Fala-lhes a Deus ao mundo E vai para o mundo A água de alquimba Ficas na minha memória Uma só uma história Já nasce o Deus Comigo enquanto eu viver Não me vou esquecer A lei é da luz Ficas na minha memória Uma só uma história Já nasce o Deus Comigo enquanto eu viver Onde eu vou esquecer A lei é da luz A lei é da luz E aí é da luz A lei é da luz Fica-se na minha memória Uma só história, um só não segundo Um público em teu viver Não te vou esquecer Aldeia da Lua Fica-se na minha memória Uma só história, um só não segundo Um público em teu viver Não te vou esquecer Aldeia da Lua Aí está a luz Obrigado